Demorou o Arthur, agora sim faz a cobrança. O Cauê joga com ele, passa na frente, apostando na correria, tá aí o Hendrik, botou na frente a falta! Falta perigosa, e o cartão qual vai ser a cor? É vermelho! Ia sair na boca do gol o Hendrik, expulsa o jogador do Galinho! É, eu mesmo fiquei me perguntando, será que chega o Hendrik? Chegou e cavou a expulsão, né? Vamos ver a cobrança aí do Gilberto, bate pra defesaça do Robben! Voa garoto, o Robert, paredão, bateu bem, o Gilberto é o cara das bolas paradas aí. Foi expulso o Rafael Pereira, bate na bola, fechado, mais uma defesa do Robert! Pegou o goleiro Robert, e alto grau de dificuldade, muita gente à frente, bateu direto. O Robert com mais uma defesa importante. Aí o Arthur, chama pra jogar o Cauê. Cauê balança, chamou no X1, na jogada individual, tem espaço, bate o Hendrik! Ficou só acompanhando e torcendo pra bola tomar. Esse é o Luiz Guilherme. Conduz a bola até o meio, Luiz. Dá um tapinha com a canhota, ela chega até o Cauê, tenta evitar a saída, consegue de primeira! Gol! Gol! É da Joia! Justifica mais uma vez a expectativa, Hendrik! Hendrik aparece! É isso que ele faz! É isso que ele tem feito! Gol do Palmeiras, gol de Hendrik! Pegou de primeira! Veja só, o Cauê se espichou. Que mérito, né, do Cauê! Vem mais Palmeiras, o Hendrik já tá chegando no meio. Esse é o Luiz Guilherme, gira a entrada da grande área. Tabelinha com o Hendrik, tabelinha de seleção brasileira. Luiz Guilherme manda... Opa! Pênalti! Pênalti marcado pelo Vinícius Amaral! Cartão amarelo é a chance pro 2x0, depois de uma tabelinha envolvente. Vamos ver a cobrança aí da equipe do Palmeiras. Luiz Guilherme tá na bola. Pode fazer 2x0. Pé canhoto! Gol! De seleção brasileira de base, Luiz Guilherme! Que fase boa do Luiz Guilherme, do Hendrik! Passou pro nosso Marcelo Raed. E a gente celebra, né, quando os jogadores... Opa! Chute da intermediária! Olha a habilidade! Aparecendo o talento dos jogadores do Galinho! De novo, de novo. E agora a roubada de bola da equipe do Palmeiras com o Tales. Este é o Cauê, bateu cruzado! Pega embaixo o Cauê, apenas tirou de meta pra equipe do Galo. Hendrik dominou bonito! Hendrik tentou o chute, rasteirinho, bateu, voltou mais uma chance para o Hendrik. Ele tenta o passe pro gol! Gol! É do Tales! Estava esfomeado o Tales, estava querendo dele. Tales, deixa a sua marca! Teve marca de Hendrik também nesta jogada. Duas tentativas pela canhota! A construção aí dos canhotos do Palmeiras. E acabou com o gol do Tales. O passe às costas da marcação. O Hendrik. Estevam pedalou, achou o espaço, levantamento. A parada é pelo alto. Afastou parcialmente a briga pelo rebote. Chegou o Gilberto. Aí o Luiz Guilherme bate! Ele tentou colocar na gaveta! Essa passou pelo alto! É tiro de meta para a equipe do Galinho! Recuperação de bola! Olha o Palmeiras! O Estevam está pedindo na cavadinha! Hendrik para o Luiz! Bateu! Que golaço! Gol! Pode comemorar! A agonizada do Palmeiras! Joga bonito, joga fácil! Transforma em gol! A triangulação! Lindo de se ver! É o futuro do Palmeiras! As crias da academia! Olha a raça do Hendrik! Roubada de bola! Pisou, parou, cavadinha! E aí o Luiz! Tominou, limpou a jogada! Manda para o gol! Faz o segundo dele na partida! Luiz Guilherme! Dupla de seleção brasileira! Sub-17! Atacante de referência! Vamos ver! Olha só o Palmeiras tentando lá pela esquerda! E agora o Hendrik chama! Falta que vem! É pênalti! Mais um pênalti! Pode ir a cinco! Pode manter a média de cinco gols por partida! O time do Palmeiras nessa temporada na categoria! Pênalti para o Palmeiras! Pênalti para o Palmeiras! É o jogo de ida! Construindo uma grande vantagem! É a vez do Estevão com a canhota! O Robert tenta encarar essa! Vamos ver! Bateu! Gol! Gol! Do Palmeiras! Estevão! Mais uma joia! Brilha, garoto! Está chegando o Estevão aí! Ele entrou! Foi com toda a sua vontade! O seu ímpedo participando de jogadas! O seu ímpedo!